Oi, gente, eu sou a Renata, da Renata Seca Identidade Visual, e o vídeo de hoje vem em abril, ano de 2018, aqui na empresa. Mas antes, já sabe, se você está chegando agora, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo para você se inscrever no nosso canal e assim acompanhar todas as dicas. Ative também o sininho para você receber uma notificação todas as vezes que postarmos vídeos novos. E, se você está gostando de todo o conteúdo que estamos colocando aqui, deixe seu like para a gente saber disso. Nós preparamos muitas novidades para o ano de 2018, que a gente vai atualizando vocês ao decorrer do tempo. Mas, para iniciar o ano em grande estilo, nós escolhemos um convite que tem tudo a ver com o mês de janeiro, sol, calor, verão. O nosso primeiro tutorial do ano é... Convite pra ano. Então, se você vai casar na praia, você vai amar o passo a passo que a gente vai ensinar hoje. Nós escolhemos essa arte aqui para compor esse convite tutorial. Nós colocamos nela também para decorar os mesmos elementos da arte, aqui fora em tagzinhas. Então, se você amar a arte, a gente vai deixar o código aí na tela para você poder pedir orçamento. Para pedir orçamento é muito simples. É só mandar o código que está aí para o nosso e-mail, que está aqui na descrição. Acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, que lá a gente posta fotos de todos os detalhes que a gente lança aqui no canal, tanto desse convite quanto de todos os outros. É tudo Renata Seca Identidade Visual, tanto no Facebook quanto no Instagram. E agora vamos para o passo a passo. Anote aí os materiais que vamos precisar para fazer esse tutorial. Primeiro, pegue o papel que faremos à impressão. Nós usamos o papel opalina telado branco, 180 gramas, no tamanho A4. Mas você pode usar aquele que você preferir. Se você comprar a arte digital do convite conosco, ela já será enviada certinha, no tamanho exato que você precisa e o melhor, já é editada com seus dados. Aí é só colocar na impressora e imprimir. Recorte com tesoura ou régua e estilete. Você terá esses resultados. Agora, pegue o papel do envelope. Nós usamos o papel telado na cor Porto Seguro, 180 gramas, no tamanho A4. Mas você também pode optar por um azul mais clarinho, ou algum papel em tons mais puxados para o areia, ou mesmo o craft. Escolha o que for mais adequado ao conceito que estará seguindo no seu grande dia. Nós vamos precisar apenas marcar o meio do envelope para fazermos o vinco. Para isso, use a régua e uma lapiseira. Depois de marcar o meio do papel, pegue um boleador ou uma tampinha de caneta para improvisar e uma régua. Posicione a régua nos dois pontinhos que você marcou e vinque. Agora é só dobrar com muito cuidado. Para auxiliar na dobra, utilize um retalhinho de tecido. Com o envelope dobrado, pegue o convite impresso. Nós vamos colar o convite no envelope. Irá sobrar uma pequena margenzinha em cada lateral. Tome muito cuidado para essa colagem ficar bem centralizada, hein? Nós vamos colar com fita dupla face. Então, cole a fita em duas laterais paralelas, como estamos fazendo aí na tela. Tire a proteção e depois cole as outras laterais pautantes. Com todas prontas, cole o convite no envelope. Faça isso com muita delicadeza, como comentamos, pois se precisar empurrar um pouquinho para centralizar melhor, ainda é possível antes de reforçar a colagem. Se precisar, use uma régua para auxiliar nesse processo. Depois de tudo certinho, use um retalhinho de tecido para colar bem. E agora nós vamos para o detalhamento. Nós vamos usar um cordão trançado. Como ele desmancha muito facilmente, nossa dica é colar a pontinha logo após cortar a medida que irá usar. Passe um pouquinho de cola universal na pontinha e espere secar bem antes de continuar a montagem. Então, passe o cordão pelo envelope, junte as duas pontas e dê um nó. Assim como estamos fazendo aí na tela. E aí Agora é hora de pegar o cordão. Passe o cordão de sisal, as tags e o furador. Nós vamos fazer um furinho na tag dos convidados e outro furinho na tag que tem a âncora. A tag que tem a estrelinha, reserve por enquanto. Depois de furadas, contorne o envelope com o cordão de sisal, passe a tag com o nome dos convidados, em seguida a tag da âncora e dê um nó. Corte o excesso com uma tesoura. Corte bem rente para não ficar aparente. E para finalizar, pegue a tag com a estrelinha. Nós vamos colar ela no cantinho para dar um charme a mais. Para colar, use também a fita dupla face. E prontinho! Esse será seu resultado final. Eu espero que você tenha gostado muito desse tutorial e aplique aí na sua casa. Se você vai casar na praia, suas convidados vão amar. Se você gostou, deixe seu like aqui pra gente. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, ative o sininho, nos acompanhe nas redes sociais que esse ano tem muita coisa linda pra vocês. Muito obrigada e um 2018 maravilhoso!